Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal e hoje vou estar mostrando para vocês a minha hortinha, minhas plantas, vou estar mostrando para vocês que tem uns pezinhos de abóbora aqui no lintal, vou estar mostrando tudo para vocês gente, então bora lá ver o meu cantinho que eu gosto, todos os dias eu venho aqui dar uma olhadinha, ver como é que está pessoal, essa aqui é minhas plantinhas, né, às 11 horas, gente olha essa daqui como que está feia olha essa, eu fiz uma receitinha que eu vi na internet, gente, com, ela estava cheia de pulgão mas estava puro pulgão mesmo, só essa daqui que eu não passei porque nela não deu, né, agora essa daqui e essa e essa daqui, ó, que está soltalinho, essa daqui, ó, agora que ela está bonitinha agora que ela está bonita, mas ela estava muito feia, gente, ela estava dejeitinha assim, ó, toda peladinha deu pulgão, aí eu fiz só uma receitinha que eu vi na internet de detergente, né, é, vinagre e água só que eu fiz assim, pela medida que ele passou, eu coloquei bem menos, né, gente, porque tinha pouca planta que estava com pulgão, então eu fiz bem menos, aí eu fiz isso, gente, com 3 dias caiu todas as folhas com 3 dias caiu todas as folhas, aí essa minha planta aqui também, ó, ela também dá pulgão também não sei o que eu faço, gente, eu não aguento mais, dá vontade de fazer igual a minha mãe olha aqui pra vocês verem, ó, é que não está focando, mas essa pintinha branca aqui, ó, elas parecem uns bichinhos é que não está focando, mas ela parece uns bichinhos, e elas estão puras, ó, esse monte de manchinha branca, aqui, agora dá pra ver direito, essa cheia dessa manchinha branca, olha essa daqui eu não sei mais o que eu faço com essas plantas, dá vontade de... de gestir, olha aqui o pezinho como é que está dá vontade de fazer que nem minha mãe fala, de pegar e jogar tudo fora mas eu gosto de plantinha, né, gente, dá uma dó essa daqui também, ó, ela ficou toda peladinha, toda, agora que ela não está bonitinha desse jeito, mas estava toda fria gente, aqui é minha... minhas couve esse cantinho aqui eu pedi pro pedê deixar, né, pra eu poder estar plantando cebola, couve, coentro aí esse pé de... de mamão nasceu aqui, ó, aí eu falei pro meu marido que eu ia arrancar, ele falou, não, deixa aí, aí eu peguei e deixei né, gente, aí esse pé aqui de couve tá tão grande, ó, tá cheio de mudinho, vou tá tirando agora só que as mudinhas antes eu jogava fora, né, agora eu... eu pico elas também e faço o que que é meus pezinhos de coentro, gente, olha o tamanho que tá olha o tamanho porque eu tava arrancando só as folhinhas, né, gente, aí cresceu que, ó, o tamanhozão que tá só que eu uso também, uso talinho, uso tudo essa daqui, ó, tá até... florindo, vai dar sementinha meu pezinho de hortelã aí tem um pouquinho aqui no vaguinho também aí, gente, eu joguei sementinha de... salsinha olha o tanto que tá na semente eu joguei tão pouquinho pra poder não ficar amontoado porque eu fiz um risquinho no chão, né aí eu fui... fui jogando bem de pouquinho só que mesmo assim, ficou amontoado ali tem outro pezinho de mamão que eu coloquei no vasinho pra poder plantar em outro lugar agora eu vou estar mostrando pra vocês o meu pezinho de abóbio que eu tenho ali e minha cebolinha esse aqui é o meu pezinho de tomate tem até um pezinho de pimenta aqui também, ó só que eu ainda não sei que pimenta que é porque agora que ela tá dando os pimentãozinhos bem pequenininhos esse aqui é meu pezinho de tomate é daqueles tomatinhos pequenos, ó olha lá, tá todo madurinho, eu vou estar fazendo a colheita agora esse pé aqui tá bem grandão, gente tá na frente de casa meu quintal tá até feio, gente olha aqui pra vocês verem pé de abóbora daqui é a frente da minha casa aqui é uma garagem, né, improvisada e aqui é a frente da minha casa aí, como que ali é pequenininho, né onde tem meus pezinhos de coentro aí eu fiz esse cantinho aqui, ó e cebolinha até que fina, né, tá indo pra frente coloca tanto esteiro que ela não vai pra frente de jeito nenhum e elas estão bonitas, ó, o tamanho das folhas aqui é um pezinho de pimenta e aqui é uma pé de pimentão mas esse ano não ficou bonito não porque geralmente dá uns pimentãozinhos, nossa, de um palmo de tamanho ali é um pezinho de abóbora uma abóbora, né e aqui é a frente da minha casa, gente olha como é que tá feio falei pro meu marido que eu vou arrancar mas toda vez que eu falo que eu vou arrancar esse pé de abóbora aqui eu vejo a abobrinha aí dá dó, né, gente, de de arrancar porque aí ver florzinha dá uma dó aí esse aqui, ó, eu acho que é pé de de batata parece pé de batata tá aparecendo aqui, ó, a abóbora vou tá fazendo a colheita agora, né, gente aqui eu plantei uns pézinhos uma sementinha de orégano mas até agora não nasceu a sementinha é muito pequena, gente só é um pozinho e aqui é o meu corredor, né, gente tem umas roupinhas ela é minha área vou tá mostrando pra vocês agora minhas orquídeas, né depois eu vou tá fazendo a colheita da na colheita da minha da minha hortinha aqui esse daqui é o suportinho que meu marido fez pra poder eu colocar minhas orquídeas essas orquídeas aqui tudo que ele trouxe pra mim, ó tá somo, tá dando pra poder ver direito aí, gente, dá vontade de desistir de orquídea também porque, olha aqui, gente eu não sei mais o que que eu faço com essas orquídeas já passei tanto remédio tanta coisa olha olha aqui, gente aí os brotinhos que tá saindo, ó tá tudo assim também, ó todas com as pintinhas pretas aí essa daqui, ó graças a Deus tá bonito, né, gente essa daqui também tá muito bonita essa mudinha que eu fiz aqui também, ó tá toda bonitinha aqui é uma plantinha que minha mãe me deu essa daqui eu ganhei da da sogra da minha filha e essa daqui eu comprei olha aqui pra vocês verem também, olha não sei mais o que que eu faço dá vontade de fazer que nem minha mãe arrancar e jogar tudo fora dá raiva que até os brotinhos, gente sai assim também agora essa daqui tá amarelinha acho que porque porque tá muito velha mesmo porque tem muitos anos que eu tenho essa planta, gente já tá essa folha aqui até hoje essas folhas de orquídea não sai fácil, né, gente cair assim e morrer fácil aí essa daqui tá bonita tá saindo uns brotinhos aí só aquela dali que não tá com as manchinhas pretas essa daqui também não tá, né que eu mostrei agora eu tô com as quatro que que tá essa daqui também não tá e essa daqui, ó também ela não tá essa daqui dá mais da pulgão nossa Deus da pulgão dá demais aí tem essa daqui, ó que tá num toco tá claridade dá pra poder ver direito essa daqui tá num toco ó, eu tô mostrando outra pra vocês também que tá num toquinho eu coloquei ela ali no alto dali dá uma florzinha branca com miolinho amarelo e eu já dou flor umas três vezes já essa aqui foi minha amiga que me deu só que ela me deu, gente tava só a batata só esse, batata não só o bubo, né aí pra você ver como é que tá bonito ela dá uma flor, gente muito bonita mesmo dá uma flor linda, linda, linda quando é a florê eu vou mostrar pra vocês aí essa daqui é a minha rosa do deserto esse dia eu ia dar vontade de jogar ela fora também porque ela dava muito pulgão, muito mesmo e eu fazia tanto receita tanto receita e não virava nada todas as florzinhas que dava abortavam todas e ela dá uma vermelha tinha até aqui ontem só que ela caiu já, né porque tinha dias que tava aqui aí eu chamo o sobrinho e falo pra eu poder cortar ela, né que aí quando ela brotasse os brotinhos novos ela não ia dar pulgão só que aí quando eu pensei de cortar, né, gente ela floriu aqui, ó tá saindo os botãozinhos agora eu vou tá mostrando pra vocês outras orquídeas que eu tenho aqui no cantinho essa daqui é a minha samambaia samambaia, né, gente ela tava mais bonita agora tá ficando feinha pra vocês verem essa daqui é uma orquídea que eu comprei também faz tempo que ela não flora e meu Deus só isso porque eu ponho o adubinho pra ela direto essa daqui também dá uma flor muito bonita essa daqui eu ganhei da sogra da minha filha e aqui, gente tinha uma orquídea também, ó não sei o que aconteceu agora demais não foi mas pelo que eu vi aqui se apodreceu mas eu não aguento ela demais porque tava aguando uns duas aí na semana só essa daqui também dá uma flor muito bonita, ó ela tá com um brotinho novo essa daqui não deu a manchinha preta e essa daqui também já deu, gente olha a situação esse aqui também tem uns dois anos que ela não floresce, não e aí, ó e essa daqui, gente tava uma coisa mais linda tava linda mesmo olha o que aconteceu deve ser acro, né, esse daqui, ó já fiz várias receitinhas também pra passar nela e a taca-folha é muito molenga, ó você pode dobrar a folha dela assim que não quebra aí eu coloquei nesse reservatório aqui de água pra poder ver, né, gente se ela melhora porque eles falam que quando tá assim porque tá tá desidratada, né, gente mas eu aguava ela tanto dá pra vocês verem olha, é molenga e ela geralmente ela não é molenga assim porque até esse dia ela tava ela tava com as folhas bem durinhas a raizinha delas bonitinha essa aqui também eu comprei da amiga minha a mudinha eu tenho uns dois anos, gente até hoje não floresceu e essa aqui é a mudinha que eu fiz aí tá assim, gente ai, dá vontade de desistir de tudo vou mostrar pra vocês a armação, gente que eu fiz olha aqui só que eu pintei com tinta de tecido, né, gente aí eu fui colocar a mão pra ver se tava seco aí saiu um pouquinho da tinta aí eu vou tá retocando tá até empoeiradinho vou dar uma limpeza hoje na minha lavanderia e vou limpar aí que eu acho que é rabo de gato e eu acho que deve ser isso olha a outra ali, gente que linda minha mãe que me deu esse cacto aqui e dá uma florzinha roxa bem bonitinha eu vou tentar retocando aqui, ó fazer pintar de vermelho muito bonito, né, gente olha aqui pra vocês verem, né bastante de couve eu basto aqui eu tô Se inscreva no canal 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 Então, todo dia eu vou dar uma olhadinha Vou aguardar, aí eu dou uma olhada Nas folhas, ver como é que tá É uma coisa que eu gosto, gente Se eu tivesse um citinho Meu Deus, me ia faltar isso aqui, ó Na minha casa Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Tchau, beijo e até o próximo vídeo E vocês gostam dessas maravilhas na casa de vocês também Se vocês gostar, comenta aí, gente Tchau e até mais, gente